Brasília em Destaque O que lhe permitiu em muitos momentos da vida a unir políticos de posições contrárias Era uma pessoa extremamente trabalhadora, animada, alegre Desenvolvia sua atividade política com alegria e com felicidade Tinha um profundo compromisso com o povo, com as pessoas mais pobres Compromisso herdado do seu avô Miguel Arraes E era um político com os olhos voltados para o futuro Teve um papel fundamental na aprovação da lei de inovação Na lei de biossegurança, na liberação de pesquisas com células-tronco Porque ele sabia que o desenvolvimento do país passava pelo desenvolvimento científico E isso também produziria melhorias na qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente Queira ou não queira os juízes O nosso corpo é de fato campeão Brasília em Destaque Brasília em Destaque Música 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 Música